E o Câmara Entrevista Especial Eleitos para a Legislatura 2025-2028 dá sequência a esta conversa inicial com os parlamentares que farão a sua estreia aqui na Casa Legislativa a partir de 1º de janeiro de 2025. Hoje nós recebemos aqui o vereador Luiz Carlos Forte do Progressistas que retorna à Casa Legislativa após um período em que o senhor esteve fora do mandato, mas não da política. São 1.665 votos e nessa largada inicial lhe pergunto, vereador, a que o senhor acredita essa votação? Eu acredito que a nossa região, o norte principalmente, ficou oito anos sem ter nenhum representante e a nossa votação foi em toda a cidade. Eu acredito que foi pautada em algumas propostas que a gente fez e as pessoas acreditaram, acabaram se envolvendo e nos elegendo com 1.665 votos. Tendo em vista que eu fiquei oito anos fora, mudei, estava em um partido, teve três mandatos anteriormente, depois tu muda ali, fica um tempo fora e retorna por um outro partido. Não me recordo na história política administrativa de Santa Maria que um parlamentar ficasse oito anos fora e, ao retornar, tivesse êxito que nem eu tive nessa votação. Elegemos dois na nossa bancada de progressistas, somos da base do governo, então eu acredito isso num trabalho sério. Vereador, o senhor foi parlamentar aqui no Legislativo de 2005 a 2016, retorna agora, então, a partir de 1º de janeiro de 2025, naquele período, obviamente, que foi uma outra experiência, mas o senhor traz também a vivência daquele mandato, daqueles mandatos sequenciais para agora e já peço que o senhor dê uma prévia do que deve ser o seu mandato a partir do próximo ano. Nós temos uma vasta experiência, eu trabalhei sempre aqui na casa com três mandatos consecutivos, fui presidente do Legislativo no ano de 2016, trabalhei em várias comissões, então o rito administrativo e político da casa a gente domina muito bem, então já não saio do zero, então já saio com uma vantagem de ter experiência aqui. Evidentemente que muitas coisas, ao decorrer do tempo, na questão social mudou muito. o exemplo clássico, as redes sociais. Nossos mandatos a gente trabalhou muito e nós tínhamos a TV Câmara, que era um canal fechado, certo? E eu fui um dos protagonistas que trabalhei muito para estruturar bem a TV Câmara para que a gente pudesse ter ela em canal aberto. Quando no meu último mandato a gente estruturou bem para ter essa audiência importante que hoje tem, a importância que tem a TV Câmara para a sociedade. Então, eu digo, as redes sociais hoje é uma benção para quem trabalha bastante e é um problema para quem trabalha pouco. Então, como eu trabalho bastante, eu estou muito feliz. Porque hoje você vai poder trabalhar aqui, além de ter a TV Câmara, que é um canal aberto, que todas as classes sociais vão ter acesso de poder assistir a gente. Tem as redes sociais que a pessoa está com o celular na mão, onde estiver, está assistindo o que a gente está fazendo. Então, para mim, é uma alegria muito importante estar retornando, sabendo que esses meios de se relacionar com a comunidade é muito eficaz, é muito importante ter essa relação próxima com as pessoas. Vereador, no transcorrer do pleito, o senhor colocou algumas pautas específicas antes da nossa entrevista também se iniciar. O senhor falou que vai ter um mandato voltado para cuidar das pessoas. O meu objetivo, o meu objetivo no retorno, justamente, é para que a gente possa dar uma atenção para as pessoas. A questão estrutural da cidade, das demandas que tem, isso vai fluir naturalmente no decorrer do mandato. E a grande parte dessa questão passa por poder executivo. Nós somos base de governo, temos uma boa relação com o prefeito eleito e a vice, que é do nosso partido, então, a gente vai ser uma voz da comunidade junto com o executivo. Mas a minha pauta específica hoje é para cuidar de criança e adolescente, através de projetos sociais, e também na fiscalização das ações que os governos têm para aplicar nessa população. Vou trabalhar muito com as questões dos autistas e com a acessibilidade. Por que autista? Hoje tem uma camada muito importante dessa população, que a grande maioria das mães, no percorrer da campanha, nos procuravam porque estão desassistidas. Certo? Então, o poder público hoje não contempla os anseios da comunidade autista no decorrer do seu tratamento. Está muito difícil hoje consultar com um neuro, ou um psiquiatra, pediatra, para poder ter o diagnóstico para seguir o tratamento. Então, a gente vai vir com essa pauta muito importante na cidade e cuidar dos deficientes e os idosos. Eu não tenho visto representação de idosos no poder legislativo. E a gente quer dar uma atenção muito especial, porque hoje o idoso melhorou a sua qualidade de vida, a sua expectativa de vida aumentou. O idoso hoje busca vários espaços que, por direito, ele tem, principalmente no mercado de trabalho, porque alguns retornos são eficientes. A gente tem conversado com várias populações. Eu tenho um grupo de ciclistas de idosos, que estão vivendo melhor com a qualidade de vida. A gente quer dar uma atenção especial para os direitos dos idosos. Vereador, antes de a gente falar também das questões profissionais do senhor, o senhor que é empresário do ramo do ciclismo, o que levou o senhor a retornar, a querer buscar também este mandato depois de oito anos afastado da questão legislativa, digo, no cumprimento do mandato? Eu trabalho com algumas pautas de mandato que serão essas, cuidar de pessoas. Nós vamos dar um carinho especial para as pessoas que mais precisam. Antes de estar aqui nessa entrevista, eu estava no posto de saúde da Vila Kennedy, conversando com as pessoas. As pessoas felizes porque eu estou retornando. Eu fui diretor daquela unidade, deixei aquela unidade funcionando manhã, tarde e noite. As pessoas eram acolhidas. É uma unidade de referência. Hoje nós não temos atendimento depois das 17 horas. Sendo pauta, nós vamos cobrar do prefeito, que nós temos responsabilidade, porque elegemos ele, o cumprimento das promessas de campanha, principalmente da unidade estender até às 10 horas da noite, e nós fazemos um acolhimento mais humanizado, para que as pessoas possam ter. Por isso que eu retornei. Fiquei oito anos fora, a nossa comunidade ficou sem representante, e nós temos algumas deficiências de ausência do poder público, tanto da esfera federal, estadual e municipal. Dentro dessa ótica, a gente também, dentro de várias comunidades, a gente pôde conversar com as pessoas, e a pauta principal ainda é a saúde. Então, por isso que eu retornei, por ter essa experiência que a gente tem. Eu me formo em direito agora, esse ano. Já exerço a advocacia, dentro da parte como acadêmico, de direito, na parte previdenciária. Sou empresário, uma empresa familiar, que coordena minha esposa. Então, no ramo da bicicleta, há 36 anos. Então, a gente sabe o que o empreendedor, principalmente o pequeno e médio empreendedor, sofre com a questão burocrática. Então, nós vamos trabalhar também nessa ótica do poder público, e dar uma agilizada nos processos para a geração de emprego e renda, através da burocracia, diminuir a burocracia, que as pessoas possam ter. Já avançou bastante, isso é importante a gente dizer, reconhecer os servidores da secretaria que é responsável por isso, que tem se empenhado muito para que melhorar a agilização dos processos, que as pessoas possam gerar emprego e renda na nossa cidade, e é possível isso. Dentro da nossa região, a gente está com a ideia de a gente trabalhar junto com os empresários e o poder público para ter aquele sentimento de amor pelo que a gente tem. Então, nós, santamarienses, precisamos amar a nossa cidade. A gente ama Santa Maria, mas a gente vê experiências foras da cidade que a gente diz, ah, por que que na minha cidade não tem? Às vezes, você quer uma mudança, as pessoas não querem, estão na zona de conforto, não querem mudar. A gente precisa mudar algumas coisas para melhorar. E uma delas é você amar aquilo que você tem, e aquilo que você construiu. Então, tudo que eu tenho foi fruto de Santa Maria, da comunidade, através das bicicletas. Então, eu tenho um carinho especial por isso e a gente está despertando isso na cabeça das pessoas, de a gente amar mais a nossa cidade, cuidar mais com carinho. Por que não pode plantar uma flor na frente da casa, na praça? Por que não pode ser um voluntário para ajudar a cuidar? A gente ser um agente ambiental da nossa cidade, ajudar a educar, fazer a educação continuada, trabalhar nas escolas para que as crianças possam levar para dentro de casa esse despertar de amor pela escola, de amor pela comunidade e fazer com que as pessoas tenham esse sentimento, sabe, da nossa cidade, ser mais amada por nós mesmos. Às vezes, as pessoas de fora gostam mais da nossa cidade do que nós mesmos. Então, a gente precisa despertar esse sentimento de carinho, de amor que tem pelo que é nosso. Vereador, o senhor teve uma atuação bem significativa nos últimos anos. o seu fiador político, seu padrinho, é o deputado Pedro Vestifal, deputado federal do Progressistas, que é o mesmo partido do senhor. E também, ainda antes de retornar à casa, o senhor conseguiu fazer um mapeamento de demandas e fazer com que o deputado aportasse recursos aqui no município. O deputado Pedro Vestifal é um grande amigo meu. Conheci ele através do nosso saudoso ex-colega, vereador Paulo Ayrton Ardyn, que já não está nesse plano terreno mais. Fez um bom trabalho aqui, uma pessoa muito sensível, muito espiritual, muito trabalhador. E me apresentou o Pedro Vestifal e eu dei sequência no trabalho dele junto com o Pedro. Então, eu sou muito grato ao Pedro Vestifal, é uma pessoa com caráter inquestionável, um trabalhador, ele trabalha muito na área de saúde por ser médico. Hoje, ele tem um destaque a nível nacional da questão da saúde pública e a gente tem discutido algumas pautas importantes, inclusive para a mudança na legislação no que diz respeito aos autistas. Hoje, a gente fica na demanda do neuro e do psiquiatra. A gente quer ver se há possibilidade de uma discussão plena para abonar o diagnóstico, pode ser um profissional da área da saúde de nível superior, o médico, pode ser o clínico geral, qualquer outro médico que possa dar início ao tratamento para a gente não ficar com essa demanda reprimida que a gente tem na cidade. Então, o Pedro coloca recursos aqui, ele fez uma boa votação, é uma pessoa que a gente admira muito pelo seu trabalho, é aqui de Cruz Alto, é bem próximo de Santa Maria, tem uma ligação muito próxima e vai aumentar com o nosso mandato, vai interagir junto com o mandato dele. Então, é importante a gente ter um representante na Câmara Federal e aqui em Santa Maria para ajudar o governo a efetivar as suas promessas de campanha, seus compromissos de campanha e o nosso mandato também ter uma visibilidade importante. Vereador, o senhor vai integrar a bancada governista agora, no próximo ano, o senhor já falou aqui do prefeito eleito, Rodrigo X, da vice-prefeita, você madruga aqui, a do Progressistas. O que o senhor acredita, tendo a experiência de outros mandatos aqui na Casa Legislativa, deve-se ter uma bancada governista bem representativa, ao que se projeta dois terços da Casa, com isso o primeiro ano também vai se poder dar enfrentamento às demandas e acelerar algumas reformas, caso sejam necessárias. Eu tive essa experiência, fui governo de 2005 a 2008 e fui oposição de 2009 a 2016. Então, tudo que é bom para a cidade, a gente constrói junto. Eu acredito que a própria oposição deve ter isso muito claro em mente. A gente pode fazer uma oposição muito tranquila, muito propositiva, de cobrança. Nós, eu sou um vereador que cobra, eu me sinto responsável de ter eleito o governo. Então, se tu é responsável por quem tu elegeu, tu é responsável para ajudar. E as cobranças serão muito, muito acentuadas no que diz respeito às pautas que a gente se comprometeu na campanha. Então, nós vamos dar sustentação para o governo, sim, mas a gente vai ajudar, sim, mas vai cobrar porque eu sou representante do povo de Santa Maria, daqueles que me elegeram. Então, isso é muito claro. O Rodrigo X é uma pessoa muito de diálogo, muito aberto, uma pessoa que dá para a gente dialogar, fazer propostas juntos, planejar juntos as ações. Isso não resta dúvida. A gente tem responsabilidade para quem tu elege. Então, a gente vai dar esse suporte político e aqui na casa para poder, as pautas que foram muito interessantes e bom para a cidade, a gente estar junto. Vereador, no contexto em que o senhor foi parlamentar aqui, no período de 2005 a 2016, não se tinha o recurso, a ferramenta das emendas impositivas, que é uma situação agora recente, nova, que agora faz com que o parlamentar consiga aportar recursos junto às instituições, enfim, a que ele julgue seja necessário. O senhor já tem também delineado, mapeado também esse aporte de recursos a partir do ano que vem para auxiliar nas demandas que o senhor colocou aqui? No período da eleição, a gente dizia isso para a comunidade. Olha só, hoje o parlamentar, o parlamento disponibiliza uma ferramenta importante que são emendas impositivas. Certo? Isso é um recurso importante que a gente não tinha nos três mandatos que a gente teve. Isso é uma ferramenta importante que é um recurso da comunidade, é deles, isso não é do vereador, isso não é um recurso que o vereador tem, não é dele, ele pode aportar, isso é da comunidade. Isso eu gosto muito de fazer uma política consciente que as pessoas, que o vereador não deve favor para ninguém e não pede favor, é dele, é responsável, ele ganha para isso. Nós somos pagos para trabalhar, nós somos empregados do povo e esse recurso é do povo. A gente precisa dialogar com a comunidade onde esse recurso será mais importante, porque sempre falta recurso para as demandas públicas, para aportar onde mais precisa. Nós temos um recurso importante que é para a saúde e o outro é para outros recursos. E as minhas bandeiras são muito claras nesses eixos de trabalho dentro da saúde, educação e esporte. Então, as nossas emendas serão destinadas para a saúde, para o esporte e para a educação. fora disso, não vou aportar recursos, certo? Porque daí isso é uma atribuição do executivo, o executivo que tem que tomar a responsabilidade para fazer isso. Então, isso vai ser para nós ajudar as instituições que trabalham com esse público, com criança, adolescente, autista e deficiente e idoso. Então, a gente vai trabalhar nessa aí. Eu já tenho mais ou menos dialogado com a comunidade, com algumas instituições que trabalham nessa área que necessitam de recursos para a gente poder aportar e junto com emenda parlamentar do deputado Pedro Vestifale, que é parceiro nosso, que já nos destinou alguns recursos importantes. A gente vai continuar fazendo essa parceria para ajudar o município de Santa Maria a atender a essa demanda que é cuidar das pessoas. Vereador, a gente chega ao fim da nossa entrevista, mas a gente peça que o senhor deixe um recado aos seus 1.665 eleitores e também o que a sociedade santamariense pode esperar de forte a partir de 1º de janeiro de 2025. Eu quero dizer para a comunidade santamariense que eu sou muito feliz pelos 1.665 votos que a gente adquiriu no município de Santa Maria, mas a partir de janeiro a gente é vereador de toda a cidade, não só dos 1.665 eleitores que a gente teve. E pode esperar que a gente vai trabalhar muito mesmo, eu sou muito trabalhador e isso é uma característica que eu tenho. A gente não faz as coisas sozinho, a gente vai construir com você e aí você possa participar do nosso mandato, nos ajudar e pode ter certeza que aqui na Câmara a gente vai fazer um trabalho extraordinário que vocês terão orgulho de ter um vereador que você confiou, votou e acredita. É isso aí que a gente deixa de mensagem para todos nós, que a gente possa ter um bom ano novo, que a gente possa pensar para frente e ver que a nossa cidade tem condições de ser uma cidade que agrade e acolha todos os santamarenses e os que vêm de fora para viver na nossa cidade. Obrigado, vereador Luiz Carlos Forte do Progressistas, retornando à Casa Legislativa a partir de janeiro de 2025. Você confere essa e também as outras entrevistas aqui na TV Câmara. Também é possível acompanhar este e os outros episódios no YouTube TV Câmara Santa Maria. Tchau.